E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center Hoje como vocês podem ver, eu estou indo fazer aqui um vídeo Estou fazendo um vídeo bem improvisado mesmo aqui Porque aonde eu estou, eu não estou no meu estúdio, eu estou aqui no escritório E não tem como eu fazer um vídeo direito, né E eu quero falar com vocês duas coisas Primeira coisa, é isso que acabou de aparecer aqui na tela Novidade do Tectoy, aguarde A Tectoy está com um outro, eles estão começando a fazer a mesma coisa que eles fizeram Quando foram lançar o novo Mega Drive da Tectoy E estão começando do mesmo jeito que eles começaram Fazendo um aguarde no Mega Drive, só que agora é esse aguarde aqui O que dá a entender isso aqui? Muita gente meio que já desvendou o mistério, entre aspas Porque ninguém tem certeza absoluta, né Mas já desvendou o mistério por causa do título aqui Esse título verde e da telinha Muita gente está falando que o que é? É esse pense bem aqui Porque esse pense bem, como vocês podem ver, tem o título verde aqui Não sei se você vai pegar foco aí E tem essa mesma telinha Desse aguarde Então o Tectoy realmente vai relançar esse pense bem Esse pense bem não é bem um videogame na verdade, né Ele é mais um brinquedinho educacional Mas dependendo do preço a gente vê se a gente pega um ou não Porque realmente eu não sei quanto é que custa isso E eu não sei nem se vale a pena na verdade, né Vamos dar uma olhada aqui no mercado livre Esse vídeo, como eu falei, é um vídeo bem improvisado mesmo, né Ó, 130, 38 reais Só que esses aqui não tem teste, né Então, realmente, vamos ver o preço que vai sair, né Mas como eu falei, não é um videogame, né Tectoy está aproveitando que eles estão relançando essas coisas antigas E o pessoal gosta desse tipo de coisa, né Apesar que muita gente reclamou aqui do Atari Mas na verdade foi um videogame que eu gostei bastante Eu acho que eu cheguei a jogar mais no Atari do que eu joguei no próprio Mega Drive Então, realmente, para mim valeu a pena Agora, como pense bem, não é bem um videogame, né Então eu não tenho certeza se eu vou querer mesmo Depende muito do preço Mas essa é a primeira, tipo, novidade da Ketoy E a segunda coisa Hoje o meu cartucho da Turma da Mônica na Terra dos Monstros já saiu, né Ele, tipo, saiu para entrega Então hoje eu vou receber ele Só que aí, então, amanhã eu vou conseguir fazer um vídeo de unboxing Só que não tenho certeza se eu vou conseguir fazer um vídeo testando Mas até o fim de semana, no sábado Ou na sexta, eu consigo fazer um vídeo já testando ele Mas talvez amanhã mesmo eu já consigo fazer um vídeo de unboxing, né Porque já saiu para entrega hoje Se tiver alguém lá em casa para receber, com certeza amanhã vai ter unboxing Agora, se não tiver, vai demorar um pouco mais Gameplay, não tenho certeza se eu consigo trazer um gameplay amanhã Mas até o final de semana vai ter um gameplay Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Não esquece de se inscrever no canal Para vocês ainda não sejam inscritos, né Lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal Eu estou falando meio baixo aqui porque Ele não está no meu estúdio Então eu não acho muito legal ficar falando muito alto, né Mas é isso aí, pessoal Nos vemos no próximo vídeo E falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!